Olá, boa tarde. O Congresso aprovou nesta quarta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. O projeto não passou pela Comissão Mista de Orçamento este ano, foi direto ao plenário. A votação da proposta do orçamento ficou para o ano que vem. A sessão foi dividida em duas partes, em razão da pandemia do coronavírus. Primeiro com os deputados e depois com os senadores. A LDO orienta a elaboração do orçamento e estabelece critérios para gastos temporários, para evitar a paralisação da máquina pública caso o país ainda não tenha a peça orçamentária aprovada. O relator da proposta manteve as metas fixadas pelo Poder Executivo. A meta fiscal para 2021 ficou definida que será de R$ 247,1 bilhões negativos. O texto prevê a correção do salário mínimo em janeiro, dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.088. O crescimento do Produto Interno Bruto deve ser de 3,2%. O dólar deve ficar em R$ 5,30, a taxa Selic em 2,1%. E ainda de acordo com o texto aprovado, a inflação pelo IPCA está projetada em 3,2%. Mas o senador Irajá fez alterações em outros pontos. Por exemplo, a inclusão do programa habitacional Casa Verde e Amarela para municípios de até 50 mil habitantes. A partir do ano que vem, iniciaremos a construção dessas casas, que é o anseio, a expectativa de milhões de famílias brasileiras, dos 27 estados da federação. Entendemos que o programa cumpre um papel essencial no momento econômico que passa o país. Além disso, teremos o fomento na geração de empregos e no setor da construção civil. Como novidade, o parecer também elenca despesas que estarão protegidas de cortes orçamentários no ano que vem, como as ações voltadas ao combate da pandemia da Covid-19 e ao Programa de Pesquisa e Inovação em Agropecuária da Embrapa. O outro legado que quero deixar essa marca importante e que acredito que é a expectativa de todos os municípios do país, dos 5.500 municípios da federação, que foi um importante avanço que aprovamos no Congresso Nacional, a conhecida PEC 61, que permitiu que os recursos da União pudessem, através de transferência especial, chegar de forma célere aos municípios, nós agora estamos ampliando esse benefício, essa vantagem, essa desburocratização para as emendas também positivas de bancada. Muitos parlamentares criticaram o fato de a Comissão Mista de Orçamento não ter sido instalada este ano. É a primeira vez que a LDO é votada diretamente no plenário do Congresso. Nunca antes, na história da República, se votou uma LDO direto no plenário. abriu aí um precedente histórico por conta da pandemia, a gente compreende, mas injustificada da não instalação de uma comissão de orçamento. Só estamos tendo essa urgência hoje porque não houve a definição e a instalação da CMO antes, não por fato externo, não por conta da pandemia, nem nenhum outro fato fora do controle do presidente do Congresso Nacional, mas por uma decisão política e disputa de poder. O Congresso também aprovou a abertura de créditos de R$ 4 bilhões para compensar estados e municípios pela Lei Candir e de R$ 3,3 bilhões para vários órgãos do Executivo, incluindo os Ministérios da Economia, da Saúde, da Cidadania, do Desenvolvimento Regional e da Mulher. O Senado também realizou sessão nesta quarta-feira. Foi aprovado o projeto que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Ele prevê o pagamento para iniciativas que ajudem a conservar áreas de preservação. A matéria agora volta para a análise da Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram a indicação de autoridades para embaixadas e para o Conselho Nacional de Justiça. E hoje, às três horas da tarde, será realizada uma sessão temática aqui no Senado para discutir as queimadas na Amazônia e o aquecimento global. O requerimento foi do senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Ele disse que quer mostrar que outros países poluem mais que o Brasil. Ninguém fala nada da China, dos Estados Unidos, da Europa. Eu não falo sobre o que representa a emissão de gás de efeito de sulfato, que basicamente é de petróleo. Eles têm combustíveis fósseis, eles têm carvão, que usam para a sua energia. O Brasil é 2%. Se eu pegar a poluição do Brasil desses 2%, seguramente é São Paulo, é Rio de Janeiro, é Belo Horizonte, é Porto Alegre. São os grandes centros onde tem as indústrias concentradas, os grandes centros brasileiros. Se eu for pegar os valores da Amazônia, é 0,0 alguma coisa por cento. Então, como é que vão criticar o Brasil com 0,0 da Amazônia e deixar a China com 27%, por exemplo? Então, eu quero apresentar esses números, que a população mundial veja essa questão e não discrimine, não recrimine o Brasil nesse instante, porque nós preservamos. Se eu pegar a agricultura brasileira, por exemplo, hoje, nós utilizamos apenas 31%, 32% do nosso território com a agricultura. 31%, 32%. Se eu pegar os Estados Unidos, tem quase 80%, 80% é justo com a agricultura. E nós não podemos usar, eu não quero usar, mas respeite o Brasil, que preserva mais de 60% do seu território com vegetação nativa, mais de 60%. Dentro das propriedades rurais brasileiras, tem quase 25% que são preservados dentro das propriedades rurais do uso próprio dos produtores. Nenhum, nenhum país do mundo tem isso. Na Europa não tem, nos Estados Unidos não tem, na Ásia não tem. E criticam o Brasil. Então, esses números eu queria apresentar à sociedade mundial, não apenas à sociedade brasileira. E deixar essas críticas que fazem, vão fazer crítica a quem realmente polui no mundo. Não somos nós os poluidores. A taxa de homicídios no Brasil é uma das mais altas do mundo. Além dos problemas na segurança pública, o país enfrenta desafios para fazer estatísticas criminais que possam auxiliar na elucidação dos crimes. Um projeto do Senado quer deixar a divulgação dos números mais transparente e padronizada. O Brasil é um dos países que mais registram assassinatos. Somente no ano de 2018, foram mais de 57 mil homicídios no país. Desde 2008, esse número nunca foi inferior a 50 mil. Os dados podem ser ainda mais assustadores se considerarmos que, em 2018, foram mais de 12 mil mortes sem identificação da causa de óbito. Nós somos um dos lugares do mundo onde a vida humana é menos valorizada se a gente levar em consideração a possibilidade de acontecer uma fatalidade, um ato extremado de violência que leva à finalização da vida. Estudos indicam que a maioria das mortes registradas com causa indeterminada são, na verdade, decorrentes de homicídios. Ou seja, os números divulgados pelo Atlas da Violência podem ser bem maiores. Quando indagamos quantos desses homicídios foram investigados e identificados os responsáveis, a resposta é não sabemos. É preciso tirar a tampa desse poço escuro sem fundo de assassinatos, colocando luz nas práticas das instituições de segurança pública e justiça. É fundamental que os dados sobre homicídios dolosos, feminicídios e da letalidade policial, por exemplo, sejam conhecidos pela sociedade e pelo próprio Estado. É a transparência, a publicidade e o seu uso que aprimoram as práticas investigativas e o seu controle interno, externo e social. A pesquisa do Instituto Soldapaz revelou que 70% dos assassinatos cometidos em 2017 ficaram sem solução até dezembro de 2019. Entre os 27 estados e o Distrito Federal, apenas 11 foram capazes de fornecer dados suficientemente precisos e detalhados para que fosse calculada a taxa de elucidação de homicídios. A Polícia Civil tem total capacidade para investigar homicídios. A gente tem muita competência para isso. O que a gente não tem é quantificação de servidores e apoio e priorização dos casos. Nós vivemos num país ainda onde há pouco tempo vários estados importantíssimos da federação não contavam com delegacias especializadas na investigação de homicídio. Eu tenho certeza que a Polícia Civil tem muito ainda a auxiliar a sociedade brasileira na elucidação melhor desses crimes, desde que ela seja compelida e apoiada a isso. Diante da ausência de informações, um projeto do Senado quer tornar obrigatória a publicação da taxa de elucidação de crimes de forma padronizada. Além de produzir estatísticas anuais, é indispensável a prestação de contas do trabalho de investigação e de persecução penal dos homicídios de forma pública e periódica pelas polícias, pelo MP e pelo judiciário. E, por fim, condicionar a construção dessas rotinas ao recebimento de recursos de fundos federais e de emendas parlamentares. Foi lançado na sessão plenária desta quarta-feira o livro Por Trás da Mesa, que retrata 60 anos da história do Senado e do Brasil, contados pelos secretários-gerais da mesa. O secretário-geral é aquela pessoa que fica ao lado do presidente e o auxilia nas sessões plenárias. Tem um profundo conhecimento do regimento interno, da Constituição Federal, precisa atuar com isenção e descrição e é também um moderador de conflitos. Nós não somos os atores daquele espetáculo que é a sessão do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. O nosso papel é de viabilizar a estrutura, a produção, digamos assim, para que aquele espetáculo possa ocorrer, que é o espetáculo democrático. Ele está sempre numa situação em cima de um fio de navalha, porque ele tem como norte essas normas constitucionais, legais e regimentais e tem como patrões os 81 senadores, muitos movidos por divergências e entendimentos distintos, que são absolutamente legítimos. Uma característica muito interessante dos grandes secretários-gerais da mesa foi a capacidade de oferecer soluções. O livro, que inicialmente seria sobre o aniversário de 60 anos de Brasília, revela bastidores, curiosidades e documentos históricos que, apesar de serem públicos, nem sempre são de fácil acesso. Nós estamos lançando, na data de hoje, uma obra que resgata o funcionamento desta casa nas últimas décadas, com uma série de documentários históricos do acervo do Senado Federal, que somente agora vem a público nesta sessão do Senado. Quando começamos a encontrar essa documentação toda pertinente ao período de Brasília, da mudança para Brasília, plantas originais, correspondências entre o secretário-geral da mesa da época e Oscar Niemeyer, telegramas de Jango dizendo que estava no Brasil e que poderia vir para uma posse, uma série de documentos oficiais dos últimos 60 anos do Brasil, chegamos à conclusão de que não, esse livro precisa contar todas essas histórias, são histórias do Senado contadas a partir das reminiscências, das recordações dos dois secretários-gerais. A morte de Sara Abraão, secretária-geral da mesa na década de 70, também serviu de inspiração para esse projeto. Poucos meses antes de morrer, em 2017, ela publicou um livro intitulado Memórias do Senado. Foi justamente esse fato que ensejou a ideia de preservar a memória dessas pessoas que trabalharam tão próximo do exercício do poder. Por trás da mesa tem 370 páginas e contas-memórias de oito secretários-gerais. Começa com Isaac Brown, que trabalhou na mudança do Senado do Rio para Brasília e estava na função desde 1946, e passa por Sara Abraão, Nerione Cardoso, Guido Carvalho, Sara Figueiredo, Raimundo Carreiro, atual ministro do TCU, Cláudia Lira e Luiz Fernando Bandeira de Melo, atual secretário. A obra narra eventos históricos como a crise da renúncia de Jânio Quadros, o fechamento do Congresso Nacional, a redemocratização, os impeachment de Fernando Collor e Dilma Rousseff e todas as adaptações para permitir que as sessões do Senado pudessem acontecer de forma remota em função da pandemia do novo coronavírus. Esta obra se propõe a cumprir um compromisso público do Senado Federal com a preservação da sua memória, que se confunde com a memória do Brasil. Estará disponível para consulta nas principais bibliotecas públicas do país, assim como a venda também na livraria do Senado Federal. O livro é rico em imagens e documentos e é fruto de um trabalho de pesquisa e entrevistas que durou três anos. Eu estou impressionadíssima com o conteúdo, com a riqueza da história que está aqui publicada. Isso aqui é uma riqueza para o Brasil. Quem dera todas as nossas universidades do país ligadas à política, à história, às ciências políticas, pudesse receber um número desse. A ideia de falar por trás da mesa é mostrar um pouquinho do que pode ser mostrado desse bastidor, do que é oficial, do que é público e do que deve ser conhecido pelo brasileiro. Os avanços da ciência no combate ao HIV. Uma universidade brasileira traz otimismo e esperança para a cura da AIDS. O progresso nas terapias com os coquetéis de medicamentos. Em apoio à campanha de prevenção à AIDS, o Congresso Nacional é iluminado na cor vermelha. Veja tudo isso na terceira e última reportagem da série Dezembro Vermelho. A ciência avançou trazendo um certo conforto para quem tem o HIV. Graças à terapia antirretroviral, um coquetel de medicamentos, essas pessoas podem viver com o vírus e nunca desenvolver a AIDS, com muito menos efeitos colaterais hoje em dia. No Brasil, todas as pessoas diagnosticadas com a infecção pelo HIV têm direito ao tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O tratamento também é preventivo. Ao diminuir a quantidade de vírus que circula pelo corpo, a possibilidade de a pessoa transmitir o HIV para outra em relações sexuais desprotegidas é quase nula. Uma das estratégias da prevenção contra o HIV e a AIDS é a profilaxia PEP e PREP. A PEP é utilizada após ter ocorrido um evento de risco, ou seja, um estupro, um esquecimento, ou rompimento da camisinha ou um acidente com um profissional da saúde, com uma pessoa ou paciente potencialmente contaminado com o vírus da HIV. A PREP é a estratégia que você toma um comprimido antirreto viral antes de ter um evento que você acha que pode ser de risco. Essas estratégias devem lembrar que as outras medidas de prevenção não devem ser abandonadas como o uso da camisinha. Ao mesmo tempo em que os tratamentos se mostram mais eficazes, cientistas estudam maneiras de eliminar completamente o vírus do organismo de pacientes soropositivos sem transplante de medula óssea, ou seja, a cura para a AIDS. Um exemplo é uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo que incorpora mais remédios e substâncias aos coquetéis padrão e que este ano trouxe resultados promissores. O dia mundial de combate à AIDS é 1º de dezembro. Durante todo o mês, o Congresso é iluminado na cor vermelha em apoio à Campanha Nacional de Prevenção ao HIV-AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Precisamos, sim, fazer o 1º de dezembro, não só um dia de conquista, de comemorações, mas também mostrar que a AIDS está aí, existe, não tem cura, tem tratamento, mas as pessoas continuam se infectando, as pessoas continuam morrendo. Batizada de Dezembro Vermelho, a campanha tem como objetivo alertar a população sobre os números da AIDS no Brasil e conscientizar sobre a importância da prevenção. A realização do Dezembro Vermelho é uma iniciativa extremamente importante para que nós possamos dar continuidade ao enfrentamento a essa doença, a AIDS, que é, sem dúvida, uma das piores enfermidades que a humanidade já teve que enfrentar até hoje. É ainda uma doença incurável, mas que pode ser controlada. A produção de medicamentos, a realização de ações preventivas, o esclarecimento à população tem sido armas importantes para que nós possamos superar e vencer essa doença que é de uma gravidade sem par no Brasil e no mundo. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto